O que tem a rosa tão descolhada Foi o cerro da madrugada O que tem a rosa tão descolhada Foi o cerro da madrugada O que tem a rosa tão descolhada Foi o cerro da madrugada O que tem a rosa tão descolhada Foi o cerro da madrugada Foi o cerro da madrugada O que tem a rosa tão descolhada Foi o cerro da madrid Tchau, tchau.